Nada melhor do que ouvir a nossa gente sobre o que acontece em nossa Capivari. Olá, eu sou Leonardo Nocetti, jornalista da Prefeitura de Capivari, e hoje o Voz da Nossa Gente veio conferir a inauguração do novo espaço da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Que desde lá do início tem me ajudado, contribuído, me deu essa oportunidade de estar aqui, que é o Prefeito Vitão, que é o Prefeito da Educação, Prefeito da Saúde, Prefeito do Lazer, do Esporte, da Segurança Pública, e é o Prefeito da Valorização. Bruno, qual que é a importância dessa nova sede do desenvolvimento urbano para o município de Capivari? Leonardo Nocetti, a todos que nos ouvem, realmente é uma dignidade para os colaboradores que trabalham aqui. A antiga setor de obras, o desenvolvimento urbano aqui no nosso município, há décadas era um lugar insalubre, um lugar que realmente atendia as necessidades, principalmente dos colaboradores da Prefeitura. E também nós tínhamos a questão que não tínhamos o local adequado para guardar os veículos do transporte público da cidade, que ficavam no meio da rua, sol, chuva, e hoje a gente tem um local adequado tanto para os trabalhadores e tanto para os veículos, dando uma maior comodidade para eles e também estrutural, para que a gente possa guardar também as ferramentas. Enfim, um lugar totalmente remodelado. Ricardo, como que é para você, como Secretário de Desenvolvimento Urbano, estar inaugurando essa nova sede aqui para o departamento? Primeiro, bom dia Capivari, obrigado pela pergunta, Léo. Ah, para mim é uma extrema felicidade, depois de tantos anos, um lugar insalubre, onde você não conseguia desenvolver com atenção o trabalho, com alegria. O prefeito Vitão, o vice-prefeito Bruno Barnabé, nos proporciona, depois de tanto tempo, um lugar maravilhoso, com área de descanso, com banheiro adequado, com refeitório. É fenomenal. Bom, o ambiente foi bem receptivo, o Ricardo foi bem receptivo com a gente. O ambiente está bem tranquilo. E agora a gente chega, cada um tem sua paga, temos também o espaço para a gente estacionar o veículo próprio. E agora está tudo organizado, né? A palavra que define o novo espaço é dignidade. Hoje a gente trabalha com dignidade, ela valoriza de uma forma, funcionário, que tem vontade de vir trabalhar, né? Então a gente gosta de vir trabalhar. A administração tem a parte do secretário, do prefeito, e a gente se sente acolhido. A gente não é mais um número, e sim uma pessoa. Bom, a gente queria agradecer a homenagem feita aí ao nosso pai. Foi uma pessoa aí que participou ativamente no setor da secretaria. E como comentei ali no discurso, além da homenagem, é muito importante o novo ambiente de trabalho aí para o pessoal, atendendo a todas as necessidades aí que a área tinha, e o principal, atendendo as necessidades dos trabalhadores aí que reconheceram, né? Esse novo ambiente, e gostaram muito. Primeiramente agradecer ao prefeito, ao Zé, né? O Pacheco pela iniciativa. O que meu irmão falou, um novo espaço, estava precisando, né? Os funcionários. Assim, só agradecer mesmo. Meu pai lá de cima com certeza deve estar muito contente. Às vezes a gente não tem noção de quanto está em vida, né? De quanto a pessoa gosta, de quanto é querido, né? Cara, eu, sem palavras, estou meio emocionado, né? Então, muito obrigado. Olha, investir no servidor público é investir na qualidade do serviço público que ofertaram à população. Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o Departamento de Frotas, Os motoristas não tinham onde ficar, guardar carros com segurança. Os nossos colaboradores da Secretaria de Desenvolvimento Urbano não tinham estrutura adequada. O pessoal do administrativo não tinha. Então, Bruno e eu pensamos em como melhorar tudo isso. E encontramos aqui o lugar ideal para o acolhimento. Tudo foi pensado com muito carinho, com muito amor. E agora uma estrutura melhor para poder atender a população. Bom, aqui ao lado temos também um ecoponto devidamente organizado, como é para ser um ecoponto acabando com aquele transtorno que nós tínhamos no Castelane. É isso aí, mais uma melhoria da população. Vamos acompanhar a inauguração desse espaço novo para atender todas as necessidades dos colaboradores da cidade de Capivari. Além do mais, o novo espaço também contempla o Departamento de Frotas, que recebe os veículos da cidade. E os veículos hoje permanecem guardados com segurança, cada um na sua vaga, sem ficar na rua, proporcionando muito mais qualidade de trabalho também para os nossos motoristas. Prefeitura de Capivari, transformando o presente, construindo o futuro.